O presidente do Tribunal Regional Eleitoral está com o nosso repórter Fábio Cabral ao vivo. Fábio, é contigo. Oi, Gisael. Terminou há pouco a entrevista coletiva aqui no Tribunal Regional Eleitoral, onde foram apresentadas várias informações, vários dados sobre as eleições do próximo domingo e também se comentou vários outros pontos, como segurança, confiabilidade das urnas. Enfim, estou ao lado aqui do presidente do TRE, Maranhão, o desembargador Ricardo do Alib, e esse é o momento de apresentação daquilo que ainda virá de forma muito intensa no próximo domingo. Não, presidente, bom dia. É verdade. Boa tarde aos eleitores e eleitoras do nosso Estado. Convocamos a imprensa para esclarecer à população que vocês são importantes parceiros nesse projeto de que possamos fazer uma eleição segura e tranquila e transparente no próximo domingo, de modo de que, primeiro, garantir que a segurança das urnas eletrônicas, que há sem pressa dúvida, foi demonstrado aqui, e eu estou reafirmando a garantia desse sistema, nunca nesses 22 anos de funcionamento ela tenha se aprimorado cada vez mais, é a rapidez do eleitor poder votar e dos resultados, que é o mais importante. E, segundo, que foi abordado aqui, o problema de forças federais. Hoje mesmo tive participação dessa solenidade lá no 24.000, que é o batalhão de infantaria em selva, em que as tropas federais que foram designadas para proteger 72 municípios aqui do nosso Estado, deferidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, se deslocaram para as suas localidades. Ressalvando também que a Polícia Militar já está lá, todos os municípios do nosso Estado terão apoio da Polícia para garantir, principalmente, que o eleitor possa fazer, no domingo, um dia da cidadania, um dia de festa, que ele vá sair do seu município, da sua residência, vá votar, faça disso uma festa e volte para casa e espere o resultado que nós esperamos antes de meia-noite poder anunciar a toda a população do nosso Estado. A previsão é essa, assim, de dar a totalização final até a meia-noite? É. Olhe, um detalhe importante, se não fosse o problema do fuso horário do Estado do Acre, nós poderíamos terminar o resultado das nossas eleições às 10 horas, às 22 horas. Mas, como a parte do Acre vai ser liberada a partir das 19 horas, todos os demais Estados da Federação são obrigados a aguardar. E a previsão otimista é que, antes de meia-noite, a gente possa anunciar os que foram eleitos. No caso dos resultados da eleição mais estadual, ela pode ser antes desse resultado? Não, não, não. Há uma determinação que seja tudo em conjunto. Não podemos antecipar, ainda que se possa ter essa ideia, mas não se pode anunciar antes. Essa é uma eleição que três quartos da população votará de forma biométrica, né? São 75% daquilo que é, quer dizer, nem três quartos. Cada quatro e pelo menos três maranhenses ou três eleitores no Estado votam de forma biométrica. Biométrica, é. A nossa meta é de 70%, a gente ultrapassou, chega a 74,1 coisa, mas não chega a quase 75%. Isso é importante porque dá segurança de que só aquele eleitor realmente foi que votou. Nas próximas eleições, com certeza, nós vamos estar com 100% concluído e gera também a rapidez no atendimento, não só da identificação do eleitor, que é importante explicar ao eleitor maranhense que se ele não tiver um título, ele pode ir com o e-título, que é através do seu iPhone celular, ou qualquer documento que prove a identidade, porque ele será identificado com o seu digital. Então não há possibilidade de alguém votar por outro, o que era uma fraude recorrente no passado. A gente já vem falando isso ao longo dessas últimas semanas, mas a questão da confiabilidade das urnas, da segurança, até o senhor tocou novamente ali no ponto durante a entrevista coletiva, é sempre bom falar para a população de que há essa confiabilidade, essa segurança. E o próprio eleitor, ele pode acompanhar, porque ao terminar as eleições, a própria urna, ela emite esse boletim, o boletim de urna. E o fiscal do partido que estiver lá, ele vai ter acesso a esse papel, que é importante ficar consigo, e todas essas datas que vão ser transmitidas, vão constar do site de transparência do Tribunal Superior Eleitoral. Então é fácil comparar com aquele que você recebe da urna, que é a verdade dos fatos daquela eleição, com o que está estampado no mapa das apurações do tribunal. Só para a gente finalizar, haverá duas atividades amanhã no TRE também, que estão relacionadas com a eleição? Com a urna, como já foi anunciado, amanhã cedo tem o sorteio das urnas que serão auditadas em tempo normal, integral. Tem uma segunda atividade que será às 12h30, que é justamente a oficialização. E no dia seguinte, às 7h30 da manhã, é a abertura oficial, que eu já convido para convidar toda a imprensa a participar. Muito obrigado ao presidente. Eu agradeço pela oportunidade de levar essa notícia ao eleitorado maraense. Obrigado ao desembargador Ricardo do Alib. Voltamos ao estúdio com você, Gisael. Obrigado, Fábio. Rapaz, o desembargador do Alib, sempre muito simpático. Muito simpático. Sempre muito simpático.